Portanto, são centros cartobás que pode trocar o ouro por dinheiro ou o contrário, dinheiro pelo ouro. Estes centros, você tem a possibilidade de trocar o seu dinheiro de papel em cartobás do ouro e colar a partir de ouro, volta para o dinheiro de papel. Se você é um empresário ou proprietário de uma empresa, você pode registrar o seu pacote básico K-P-Chance sem nenhum custo. É totalmente gratuito e o que lhe permite tornar-me parte da nossa empresa, se tornar parte da nossa empresa mundial, cartobás e beneficiar de nossos afiliados e parceiros internacionais. Ou seja, ser uma empresa também pode fazer o seu registro, é gratuito e pode aqui, vai ter publicidade totalmente gratuita, a sua empresa fica aqui registrada e não paga nada por isso. Mas vai-se tornar um centro de troca de cartobás. Portanto, todo o comerciante que tiver uma loja, um centro, pode registrar aqui, ser um empresário com uma empresa. registrada, registra-se, vai ter a publicidade gratuita aqui nos cartobás E-Chance e fica com onde pode trocar, as pessoas podem trocar o ouro e neste momento também divulga a cartobás. Portanto, pode fazer o seu registro aqui, não é? Tem que ser tudo verdadeiro, não pode ser uma empresa fictícia, tem que aviar comprovativo da empresa, como se fosse um cidadão normal. A gente usa aí, gente, no mundo. Obrigado. Vem aqui e diz, faça logo na sua carta de barras, backoffice, preencha o formulário de perfil, KpChain Center, aqui você trata de fazer o upload do seu documento de registro das empresas, portanto, da sua empresa, a fim de verificar a validade do seu negócio, por favor, note que deve ter uma empresa registrada com endereço físico, loja ou escritório, envia-se os documentos pelo KpI, prova de identidade de endereço e identificatório será aprovado. Não se esqueça, vai ter publicidade gratuita na sua empresa, nestes centros e torna-se um membro de carta de barras, onde qualquer pessoa pode lá ir trocar o ouro por o dinheiro e dinheiro por ouro, vice-versa, não é? Isto para nós já, não quero abrir. Isto está em inglês, podemos pôr espanhol. Não sei porquê, não quero abrir aqui, está original, carta para shopping, não estou a querer abrir. Pode pagar com ouro, vender ouro, comprar ouro, trocar o seu ouro. Não esqueça, aproveite-se e ver uma empresa, também é algo muito bom, pode ajudar o seu negócio. Isso é um empreendedor.